A bola rola daqui a pouquinho, que noite! É Internacional contra a Olímpia. Apita o árbitro, começa o jogo, vamos nessa! Bora, Vilani! Que tal a posse da bola? Olha que bola enfiada! Espetacular a defesa! Bola bem enfiada! Gol! De cara! Para abrir o placar, Caio! E nada como fazer o gol logo cedo, para ganhar confiança para a partida! É jogo de paciência, eles vão tocando, estudando a defesa, para achar a brecha! Dá o bote numa boa e toma! E o time vai descendo! Cabe o cruzamento! Enfia a bola para correr! Corta o goleiro no último instante! Corajoso no lance, ele evita o perigo! Bom corte! Bom corte! Eles vinham com o perigo! Dá a bola de graça! Recupera a bola! Corta o goleiro no último instante! Bom toque! Tem potencial para... Pega o goleiro! Está viva! Na primeira ele pega! Sobra! Tem rebote! Ele pega de novo! Caio! Milagre na primeira defesa! A Vilani parecia uma bola indefensável! Mas ele foi lá e buscou! Para mandar para o gol! Entrada providencial acaba com o perigo! Salcedo! Salcedo! Ortiz! Eles vão ganhando o campo no ataque! O time toca a bola com paciência! Ortiz! É agora! Desarma a tensão! Segue o lance! Olha o gol de empate! Gol! Para empatar o jogo! Chegamos ao fim da primeira etapa! Apita o árbitro! Começa a etapa complementar! Últimos 45 minutos! Vamos ver como os times se comportam! Ortiz! Salcedo! Boa visão! Boa visão! Vem o ataque! Antecipe! Corta na área! Forte! standards! Toda essa adventurous fantasma! Notice! Para mim sensations! Tres atina! Forrestela! Devevo! Parada! Toda essa escola! Wouldja com atenção! Anteفيon! AtMI! To! balm натwater! Eles vão descendo, vão avançando. Aí dá pra levantar. A defesa se fecha, vão valorizando a posse da bola. Pegou, vem rebote. A bola gira pelo gramado de pé em pé, eles tocam com paciência. Retoma na área, boa, boa pra defesa. A bola gira pelo gramado de pé em pé. Vai ganhando o campo. Toque de bola no campo inimigo, eles vão envolvendo o adversário. Deu combate numa boa, sai com a bola. Finalzinho da partida, placar empatado. Um gol agora, parece ele que dá. O árbitro olha para o relógio, ainda dá tempo. Desce pro ataque pra tentar vencer hoje. Perdeu a bola. Dá pra encaixar o contra-ataque, quero ver. Segue no contra-ataque. Deu boa, bola, bola, bola pra correr. Por muito pouco, a zaga acorda na hora certa. Ortiz. Ele tenta se livrar da marcação. Avança, conduz, numa boa. Só fazer pra passar a frente. É agora, pro gol. Gol! Da vitória! No finalzinho! Falta pouco. Difícil esperar uma reação agora. Apita o árbitro!